Olá, Pericleis. Olá, Nádia. Bem-vindo à nossa casa nova, gostou? Eu que agradeço. Parabéns aí pelo estúdio, muitos comentários já positivos. Legal, né? Queria mandar um beijo para as arquitetas Paula Tágera, Yara Eulali e também para o nosso super mega Raimundo Vieira, que montou aqui com a sua equipe, deixando a nossa casa mais bonita, mais acolhedora, mais agradável. Tudo isso pra você. A gente só trabalha aqui de coração pensando em você. Mas vamos agitar? Vamos lá, Nádia. Nada de moleza nesse final de semana? Nada de moleza. Tem muitas dicas boas e a gente começa aí vendo lá do seu boteco aí que hoje tem Dr. Bean e amanhã tem 100% só para sambar e Martini e Cadillac. Na programação do seu boteco no domingo, a partir das 3 horas da tarde, tem Sorriso Aberto e a partir das 7 horas da noite tem Frank e Gilmar. E a gente continua aí com as dicas lá do Shoptime, que hoje tem Voicebox, a partir das 9 horas da noite, amanhã tem a banda H3 e no domingo, a partir das 3 horas, tem Entre Amigos lá no Shoptime. A gente vê aí agora a programação do Container, que hoje tem Manoel Roriz, com o melhor do sertanejo universitário, a partir das 10 horas. Amanhã tem o grupo CDL e no domingo tem aí a boa música do grupo Xenhenhen. É verdade. Um abraço para o Léo Xenhenhen. É verdade. Na programação do Salomé Bar, hoje tem Dandinha em banda a partir das 9 horas e amanhã tem a banda A2, a partir das 10 horas da noite. E a gente continua aí com a programação do Casa Pub aí, Nádia, que hoje tem aí Matrincham Forever. A gente viveu essa época da boate Matrincham aí. Muita gente está falando, hoje tem Top Gun e tem o DJ Carlos Kleber aí que vão tocar as músicas aí que marcaram a época aí nas décadas de 80, 90. Então aí uma boa pedida para hoje é essa programação Matrincham Forever no Casa Pub. E na programação aí do Central do Samba, amanhã a partir das 10 horas da tarde, tem a banda Samba Love. A gente continua aí com a boate Pink Elefante aí, que amanhã tem Limão com Mel, Prime, iPad e os DJs Luca, Maurílio e Gringo. Na programação do Forró do Baú, que vai ser inaugurada amanhã lá na 13 de maio, ali no Pirajá, tem a partir das 10 horas da noite, Léo Cachorrão e Forró do Mexido e Janaira Show e Forró Deliciar. E a gente continua aí com a programação do domingo, Nádia, tem também a inauguração do Por do Samba, que é ali onde funciona o cantinho do Biela, a partir de 1 hora da tarde vai ter aí Doce Ilusão, CDL, 100% só para sambar e ainda participações de Bete Moreno e É Show. E na programação aí do Teatro 4 de Setembro, hoje, a partir das 7 horas, tem a estreia de Gases Vorazes com Franklin Pires. Essa comédia aí que, na verdade, estreou ontem e hoje vai ser a segunda e última apresentação. Também na programação do Teatro 4 de Setembro, amanhã e depois, às 8 horas da noite, tem o espetáculo Sovaco de Cobra com o Disseu Andrade, que é garantia de riso, riso garantido. Certeza, um beijo para o Disseu. Ok, olha essas super dicas daqui a pouco você encontra também lá no cidadeverde.com, na coluna do Pericles, me dá acessadíssima. Obrigada, bom final de semana, aproveite bem, até a próxima sexta. E parabéns mais uma vez pelo estúdio. Muito obrigada.